Deus, você vai estar aprendendo mais da Palavra de Deus e aprendendo mais da Bíblia. Não perca essa oportunidade de se aprofundar, de emergir na Palavra de Deus. Ficou interessado? Então entra nesse link aqui abaixo, já acesse e já comece a assistir as suas aulas. Você pode assistir na hora que você quiser, do jeito que você quiser, ou que você puder. Através do seu tablet, através do seu notebook, ou mesmo através do seu celular. O importante é você aprender mais da Bíblia. Go Deeper, vá mais fundo, acesse aqui e aprenda mais da Palavra de Deus. Boa noite, eu sou o Luiz Gama, pode me chamar de seu amigo, você está na Rede Fonte. Esta é a Fonte TV, e aqui começa mais um Politeia, Pura Política. Te convido, vem pra cá pra discutir a política em Goiás, no Brasil e no mundo, com a gente. Politeia, aqui pra grande Goiânia, HD, canal 5.1. Na NET, estamos no canal 517 HD e no canal 17, no canal 305 da Sky. Canal 5, Alô Fonte TV e Itumiara, na região sul de Goiás. Alô, meus amigos da TV Bom, também no sul, entre o sul e o sudoeste, TV Bom, de Bom Jesus de Goiás. Grande abraço. Alô, Fonte TV Águas Lindas, canal 15.1, TV aberta em HD. Taguatinga, Ceilândia, 15.1 HD. Alô, Brasília, estamos ao vivo agora em Brasília. Canal 15.1 também em HD. É a rede fonte de comunicação. Segunda-feira, dia 22 de junho, tá no ar o Politeia. E aqui a gente discute política, inclusive com sua participação, que é fundamental. Vem pra cá, cadê sua opinião, sua pergunta, sua sugestão de pauta, de entrevista ou de entrevistados. 99-329-5404. Repito, 99-329-5404. Comigo, com você, ele é comentarista, tem cadeira cativa no Politeia da Rede Fonte. Professor Alberto Carlos, um homem do negócio, um homem do marketing político e muito mais. Também é conferencista, enfim, faz um mundão de coisas. Alô, professor Alberto, boa noite. Boa noite, Luiz Gama. Boa noite, convidado. Vai ser apresentado daqui a pouco. Convidado ilustre hoje, que pode falar, trazer muitos esclarecimentos pra gente, tá bom? Ô, comadre, ô, compadre, noite boa pra vocês aí na sua casa. Obrigadão por nos receber nessa noite. Mais uma prozinha, um dedo de prosa sobre política, tá? Muito bom estar junto com você. Que privilégio que nós temos. Um abraço e vamos lá, Luiz. Vamos lá, professor Alberto. Estamos também nas redes sociais, no Instagram, Politeia TV. Você confere também o nosso programa. Ah, no site da redefonte.com. Estamos lá também no YouTube da Rede Fonte. No YouTube do Canal Gama e no site Canal Gama. Você entra lá, clica no banner Politeia. Está ao vivo. Pode acompanhar a gente em qualquer lugar do planeta Terra. O nosso convidado é senador da República. A casa que representa cada um dos estados da federações. Não é mais, aliás, de verdade nunca foi a chamada casa revisora. Mas, enfim, uma casa de serenidade, de discussão, bastante qualificada. Ele é Luiz do Carmo, é do MDP de Goiás. Está ao vivo conosco. Ele está importante. Ele pediu o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Parece que recebeu uma série e continua recebendo uma série de ameaças em função disso. O homem está na crista da onda na política nacional. Senador Luiz do Carmo, boa noite. É um prazer recebê-lo aqui na Fonte TV. Sinta como se fosse a sua casa. É uma honra recebê-lo. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, é um prazer muito grande falar com você, professor. E falar com as pessoas que estão nos vendo aí na TV, no programa Politéria. Vamos conversar, vamos discutir o que algum souber falar, vocês me ensinam. E vamos bater um papo legal aqui hoje. Vamos aprender muito com o senador Luiz do Carmo. Esta figura imponente e inteligente da cena política de Goiás. Fique atento que o programa de hoje é show. Vamos discutir a PEC das eleições desse ano. Amanhã o Senado deve votar o projeto de emenda constitucional que vai definir que data que serão estas eleições de 2020. O impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ameaças de morte que o senador tem recebido, o reaparecimento do ex-governador Marconi Perino depois de dois anos num ato político, corrupção no Rio de Janeiro, alguns dos assuntos na mesa dos debates a partir de agora no Politéria da Fonte TV. Um rápido intervalo e votamos já já. Tudo o que você precisa Em material de escritório, esportivo ou papelaria Você encontra no Bazar do Professor Alcides A maior diversidade em produtos, tudo em calçados e vestuário Tudo isso para sua satisfação Venha pro Bazar do Professor Alcides Avenida Rudá, Vila Brasília Nesse momento de crise nós queremos te ajudar Por isso estamos lançando aqui a campanha SOS Micro e Pequenas Empresas, cujo objetivo é ajudar essas empresas que não tem condições de pagar uma consultoria e que está passando por dificuldades. Então estamos disponibilizando para você os nossos especialistas para ajudar a tirar as suas dúvidas no tocante às medidas editadas pelo governo, como também dificuldades no processo de tomada de decisão em relação à área financeira. Acreditamos que essa campanha pode ajudar muitas empresas e nós estamos contribuindo com aquilo que há de mais valioso, o nosso conhecimento multidisciplinar. Pois só assim entendemos que sairemos melhor dessa crise. O que vem depois de uma conquista? A próxima! Transforme conhecimento na realização de seu sonho estudando na número 1 de Goiás Faça uma graduação ou pós-graduação que não deixe a sua carreira pela metade São mais de 12 cursos para dar um up no seu futuro Agora com Direito e Psicologia Vestibular FAC Unicampus A próxima etapa da sua vida Madeireira FAC Unicampus Música 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 O ano é 2004 Um acidente terrível automobilístico acontece O carro explode por uma batida Que não se sabe explicar como E a gente tem a nossa vida A vida da minha família virada de ponta cabeça Isto é o que é relatado neste livro O Vale da Sombra da Morte Saiu pela editora Thomas Nelson Você pode encontrar em todas as livrarias do Brasil Ou através do telefone 3541-7800 O telefone da livraria Fonte da Vida É um livro de muitas dores, mas não de derrotas Um livro de vitórias Música Música Muito bem, já estamos de volta aqui no Politéia da Fonte TV Nesta segunda-feira, hoje, recebendo o senador do MDB, Luiz do Carmo Ele está ao vivo aqui no Politéia da Fonte TV Estamos aguardando a sua participação no WhatsApp 993-295404 Registo com prazer, com alegria A presença do vereador em Goiânia Também do MDB, colega de partido do senador Luiz do Carmo O vereador Dr. Jean, um médico, uma amiga em Goiânia Sempre pronto a servir Obrigado pela presença, Dr. Jean Fique em casa, fique tranquilo Pois muito bem, vamos seguir aqui com o Politéia Quero te apresentar os assuntos que são destaques no Brasil e no mundo político Deste início de semana, confira aí O presidente Jair Bolsonaro, hoje, em evento oficial ao lado de Gilmar Mendes, do STF Pediu paz e harmonia entre os poderes Ele disse que apenas dessa forma o Brasil será colocado onde merece E que todos têm que estar focados no bem-estar da população O final de semana, mais uma vez, foi marcado por manifestações a favor e contra o governo federal Em Brasília, as manifestações a favor do governo Bolsonaro foram notadamente muito maiores e mais fortes Demonstrando que o presidente continua com um grande apoio popular O Senado Federal deve votar nesta terça-feira a PEC sobre as eleições de 2020 Não há consenso sobre as datas das eleições E também sobre o adiamento E nem mesmo sobre uma possível transferência dessas eleições para o ano de 2022 O meio político repercutiu muito hoje o reaparecimento do ex-governador Marconi Pirillo Na inauguração de um hospital em Nidrolândia, no interior goiano Foi a primeira aparição pública de Marconi após a derrota nas eleições de 2018 O secretário de Saúde do Rio, Fernando Ferri, pediu demissão do cargo Um dos motivos alegados seria a pressão para pagar contratos com problemas Vale lembrar que o Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, está na mira da Polícia Federal Por fraude no Ovidão Que coisa impressionante! O secretário da Saúde do Rio disse Nunca vi tanta bagunça, tanta baderna, tanta coisa errada, tanta roubalheira Esse assunto está na mesa de debate Mas vamos começar com o senador Luiz do Carmo Como assunto que é dele PEC das eleições Hoje teve reunião no Senado Com o presidente do TSE Com especialistas Inclusive com gente da saúde É verdade, para tratar do assunto A PEC deve ser votada amanhã no Senado Tem acordo, tem consenso agora no início da noite Qual é a realidade, qual é a tendência amanhã, nesta terça-feira Na votação da PEC dessas eleições municipais de 2020 Senador Luiz do Carmo Eu quero dar a minha posição Eu, por mim, prorrogava o mandato Tudo no Brasil está parado, está mudando para depois Colégio, nada funcionando Então não custa a política para mais dois anos Vamos fazer as eleições em uma época só Tudo para 2022 Tudo para 2022 Acabamos os problemas, por favor Parabéns, senador Essa é a minha posição que eu vou falar Sei que eu não vou ganhar mais, a minha posição é esta Vamos unificar as eleições Aproveitar que o pobre não está grave Porque nós não sabemos que dia vai terminar essa pandemia Mas se ou se não, não prorroga a eleição A minha coisa Se não vai, não prorroga A minha posição é esta E das maioria dos prefeitos O MDB fechou a questão desse assunto, então ainda não Você sabe que política nunca é O negócio é meio exato ainda, né? Exato só no voto lá, né? O que ficou organizado hoje Entre que eu vi o ministro Passava o dia 15 Apertura no dia 15 de novembro 15 de novembro Apertura E o segundo dia 5 Que era já no domingo No dia 5, né? 5 de dezembro 5 de dezembro Essa é a teoria que está vencendo Que está vencendo até agora Mas tem muitos senadores que têm uma posição diferente Mas a maioria está falando isso Hoje, por exemplo, eu vi aqui esse pessoal falando da saúde Quem me garante que em 15 de novembro está encontrando meu jeito ou não está pior? Ninguém sabe Ninguém sabe Outra coisa Qual que é mais difícil? O problema é que eu pego um monte de cheio lá e vim trabalhar lotado Onde a eleição quer um negócio mais democrático Sai tal o que quer para votar Então acho que não tem dificuldade para mudar Não precisa mudar a eleição Certo? Simplesmente fazer Ó, sei, 12 vai votar Para o horário Das 6 às 10 da manhã Fazer isso Você já vai vir com essa eleição É tranquila Não é uma coisa Então acho justo Acho justo mudar isso aí É lógico que Primeiro é a vida Mas não é porque mudar daqui mais 45 dias Ou 40 dias para frente Vai mudar o estado que nós estamos nessa pandemia Deixa eu ver se eu entendi a sua posição Inicialmente o senhor gostaria de ter as eleições prorrogadas para 2022 2022 Eleição unificada Se for para ter eleição esse ano O senhor gostaria de aumentar o prazo da votação? Justamente Faz dois dias, né? Dois dias Mas mantém o calendário atual Em outubro Em outubro Em outubro Mantenha em outubro Porque eu acho que não vai ter tanta dificuldade assim para votar As pessoas estão saindo de casa Qual que é o sentimento do senhor em relação aos seus companheiros do Senado para esse assunto? O meu companheiro vai dia 15 de novembro e dia 5 de outubro A dia 5 de dezembro 5 de dezembro Esse é o que está vencendo a maioria lá A maioria do que está vencendo é isso aí Que eu acho que vai ser o normal Até o ministro está torcendo para ser assim Está falando que é mais fácil para ele Mas eu penso diferente Mas o meu voto vai ser contra O meu voto vai ser para manter ou mudar para 2022 Parece que essa tese do primeiro turno no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 5 de dezembro É que vai prevalecer, que deve ser vencedora Isso está pré-acertado inclusive com o próprio Tribunal Superior Eleitoral, não é professor Abel? É, novamente nós estamos perdendo a oportunidade ímpar na história do país de ouvir o clamor popular O sentimento do povo é outro, né? É o mesmo do senador Luiz Ricardo É o mesmo, eu estou dando os parabéns para ele Porque eu tenho certeza que o senador é uma pessoa que é acessível à população E ele já ouviu a população É uma pessoa que convive com o meio político Mas convive com a sociedade em si E o clamor que tem na população é o que? É a prorrogação para 2022 com eleição única no país Com mandato de 5 ou 6 anos, seja o que for Mas eleição única, certo? Porque as pessoas, eu que falei isso aqui Muitos políticos debatem, são contrários a essa ideia Ah, tem a história, ah, você não tem como prorrogar mandato de quem já está mal na prefeitura Ou de vereador que está indo mal Mas, espera aí, se está mal tem ministério público, tem denúncia, acompanha Certo? Tem como, tem mecanismo para verificar isso aí Ou não vai modificar porque os deputados não estão legislando em causa própria Ou não vai fazer nenhuma mudança porque não tem condições de exercer o direito de voto esse ano As pessoas estão, a maioria das pessoas abre mão do voto esse ano Para 2022 ter uma eleição única no país Seria uma oportunidade ímpar na República Brasileira Novamente, nós estamos jogando fora uma oportunidade ímpar de atender um anseio da população Inclusive do povo Inclusive de gastar menos com a eleição, né, senador? Nossa! É isso, muito menos, né? Não, e vai ter um, vou dizer assim, como é o nome do caixa lá, das eleições lá que a pessoa fala? O tal do... é que é o caixa ali? O fundo partidário? O fundo partidário vai ser um Vai ser um, não lembro Vai ser um, não vai ter gastadinha de dois anos Esquerda, direita E vamos, é muito mais fácil, né? E outra coisa, aí não fica essa barganha também O camarada hoje é deputado federal, ou é senador Ele pode se candidatar a prefeito na região dele Se ele não ganhar, ele volta para lá Justo Para com isso, para com esse jogo aí Coloca pessoas novas, dá oportunidade para novos agentes Novos atores políticos aparecer Pessoas novas se lançar na campanha E outra coisa Fecha essa questão do reduto eleitoral Então, eu acho que seria um momento ímpar Um ímpar mesmo para a sociedade brasileira ter uma eleição única em 2022 E a mudança vai ser pouca, né? Porque quem tem que continuar a ganhar é o prefeito Está no cargo Se já estiver bem, ou mais ou menos Não importa? O outro novato não vai ter muitos candidatos novos Para despontar, não dá prazo Não tem jeito, né? É verdade Não tem mais um gol, né? Olha uma notícia importante que surge agora No Tribunal de Justiça aqui do Estado de Liguares Atenção, hein? Acaba de cair a liminar Que proibia a abertura de comércio em Goiânia Informação agora, nesse momento Me chega da redação do Canal Gama O desembargador Luiz Eduardo de Souza Derrubou a liminar Que impedia a reabertura do comércio aqui na cidade de Goiânia Com essa decisão, prevalece o decreto da Prefeitura de Goiânia Assinada pelo seu colega, o prefeito Íris Resente, senador E as atividades comerciais poderão ser retomadas na capital Nesta terça-feira Os shoppings, o comércio de rua As feiras, Solão Aquele comércio lá da rua 44 Esse ainda vai ter que aguardar mais alguns dias Mas enfim O comércio de rua, os shopping centers da cidade de Goiânia Poderão abrir normalmente amanhã Acaba de ser derrubada aquela liminar Que surgiu no final de semana Proibindo a abertura do comércio O desembargador que assinou Derrubando essa liminar É Luiz Eduardo de Souza O que você acha dessa decisão, senador Luiz? Eu acho que foi acertada Eu tinha acertado com os comerciantes Com todo mundo, entendendo E eu acho que foi preparada Tem por exemplo, a Secretaria de Saúde É, isso é fácil eu falar isto Para quem tem o patrimônio Mas e uma pessoa que leva o dinheiro para casa todo dia Que está com o legal atrasado Para quem tem em casa Tomando o dinheiro é fácil dizer Fique em casa Para um funcionário que tem o dinheiro que vai receber É fácil, né? Certo? Mas e a pessoa que vai pegar Vai vender todo dia Tem por exemplo O CND é levar Só não come o pão de manhã Então tem que trabalhar Agora, veja bem Primeiro é a vida E tem como cuidar da vida, né? Eles falam em UTI Engraçado Antes da pandemia Não tinha UTI Tinha Não tinha Partiu um acidente de moto Aí é uma dificuldade Para uma UTI para as pessoas Então o problema continua É, eu acho que agravou, né? Mas o poder público realmente Ele trabalha muito devagar Para resolver isto Olha, gente Participando aqui Do nosso WhatsApp 993295404 Boa noite, Luiz Gama Professor Roberto Senador Aqui é o Edivaldo Do Distrito Federal Brasil acima de todos Deus acima de todos Boa noite, meu irmão O Polité é o melhor programa De debate político do Brasil Luiz Gama é versado Me articulado Parabéns, senador Luiz Ducano Por sua atuação corajosa Pastor Roberto Boa noite, pastor Roberto Obrigado pela sua audiência E pela sua participação Por falarem em coragem Você só dá um pitaco aqui Sobre essa liminar Sobre essa liminar de final de semana, né? Liminar casuísta, né? Foi um juiz plantonista, né? É um plantonista que dá Isso cada vez mais expõe o poder judiciário A uma situação que não precisa Não tem necessidade disso, né? Para que isso? Para que um juiz plantonista Querer manifestar uma intenção No final de semana? Para que o Ministério Público provocar essa situação? Por quê? Para quê? Isso é um momento de desgaste De conflito Sonal Os caras sabem que vão agir Vão entrar para perder E entram, né? Não, parece que é uma necessidade Acho que a área judiciária brasileira Gostou dos holofotes das câmaras Gostou de barulho Gostou de fazer barulho Tem que chamar atenção Não precisa Vamos usar o bom senso, gente Tem protocolo definido Verifique se tem protocolo Se tem parecer Que dê condições Para que isso possa ser executado Vá lá O prefeito assumiu uma responsabilidade Está assumindo uma responsabilidade E retirar isso É um casuísmo Fora de hora Desnecessário E o bom senso voltou a prevalecer Graças a Deus Parabéns ao desembarcador Que teve essa E chama Luiz, né? E chama Luiz É, é, é Mas é o Luiz Não, os Luiz mandam Depois Antes dele as mulheres As mulheres mandam Depois dos Luiz Mais gente chegando Para falar com a gente Aqui no nosso WhatsApp Ao vivo O senador Luiz do Carmo Representa Goiás Com a maestria no Senado É pessoa honesta É simples Fala e atende a população Abraços Aqui a contadora Sucena Rúmel Ô Sucena, boa noite Obrigado Boa noite As eleições deveriam continuar Na mesma data normal Porque o povo está doido Para votar Deve ter incapacidade Dos atuais políticos Porque os políticos Querem decidirem Sem a opinião do povo Por quê? Faz uma pesquisa popular Para saber a vontade do povo Hélio de Souza Batista Obrigado também ao meu amigo Pedrinho da Autoelétrica Grande criador Na região de Bonfinópolis Pedrinho também É audiência qualificada Meu amigo Gesso de Oliveira Ex-presidente do Vila Nova É diretor da clínica Ato Você sabia que O nome mais pesquisado Na semana passada No Google Buscador Que é o principal buscador Do mundo Foi a palavra saúde mental Com essa pandemia As pessoas estão ficando Meio que pneu O povo está preocupado E é idoso É gente normal Normal que eu falo assim Na idade média Os jovens principalmente As crianças E o Gesso faz um trabalho Maravilhoso lá nessa clínica Nós estamos passando Eu quero crer que estamos passando Eu acredito que está passando Mas nós passamos por um estresse mental violentíssimo Pois é Pandemia Olha, você falou em pandemia Mortes Crise política Conflito entre poderes do Estado Crise financeira Crise financeira Certo? Quer dizer Olha, a sociedade está passando Um estresse emocional e psicológico De altíssimo nível De alto nível mesmo Está mostrando que o ser humano Consegue se superar Graças a Deus Nós estamos entrevistando hoje O senador Luiz do Carmo Do MDB de Goiás Falávamos em coragem E o senhor teve que ter muita coragem Para pedir o impeachment Do ministro do STF Alexandre de Moraes Hoje está todo mundo dizendo No tal do ativismo judicial Ou do ativismo judiciário O senhor entende que o ministro Alexandre de Moraes É hoje um ativista judicial Mais do que o ministro do STF O que foi de verdade Que fez o senhor Pedir no Senado o impeachment De um ministro do STF Coisa que nunca aconteceu Será que dessa vez vinga, senador? Por que que eu pedi? Por que? Porque ele está defendendo outro poder A Constituição é clara Nós temos três poderes Executivo, Legislativo e Judiciário Sim O Executivo Executa Nós fazemos a lei E o Judiciário julga E está entrando em uma área Que não é dele Quando Como surgiu A minha Indicação com isso O PDT Que é um partido De oposição Ao Presidente Jair Bolsonaro Aqui eu não estou defendendo Jair Bolsonaro Eu estou falando da lei De lei Já pediu o impeachment do presidente Pede para o ministro Não deixar da posse Para o delegado A mais O que que fala a lei? Isso a lei A lei está escrita lá Partido político Só pode entrar no Supremo Para defender os seus interesses E dos seus filiados Está escrito na lei Eu esqueci de trazer a lei Para ler o artigo da lei Como não sou advogado Certo? Mas está escrito na lei Só para isso O ministro pega A tíndia Que é o pedido dele O primeiro não podia Ok? Depois Pede o Bolsonaro Para não O delegado Ok O Bolsonaro com raiva Com nervoso Daquele tipão dele Olha a outra coisa Não fez O ato Beleza Em vez de Seguir o processo Para frente Que o município Federal Falar no processo Sim O procurador Olha lá Depois votava para ele E ele ia para o prêmio Antes de fazer o que que fez Ele voltou o processo Para ele E pôs O processo Projudicado Então é como Eu o pai da jurídica Naquele momento Eu não vi os colegas dele Não viu Foi monocrata E aí o que que o delegado Fez de errado? O delegado Foi conhecer o presidente Na facada Que a polícia O federal Ele ia mandar com ele Nas eleições Nas eleições Não é um amigo dele De 30, 40 Mesmo se fosse Eu já não tinha feito Então ele tinha todo Todo O direito De colocar o delegado Aí depois Ele investigava o delegado E outra coisa Ele tinha uma denúncia Com o ministro De efeito Então esperasse A denúncia Para o do Morro Para ver se estava certo Ele não esperou Então ele cometeu Realmente Um erro muito grave Quando ele teve Um outro poder Só isso A denúncia é minha É só isso O que que eu quero Que ele faça? Que vai para o plenário E o senador julgue É função do senador Fazer isto Eu não fiz mais Que a minha obrigação Só que eu fiz sozinho Sozinho Não vou pegar todo mundo Eu fui sozinho E eu espero que o Davi Meu presidente Leva para o plenário Para ver se vai para frente Qual foi a repercussão Do seu pedido de impeachment Do ministro Alexandre de Moraes Do STF Junto aos seus colegas De MDB E de Senado De forma geral O povo é meio desconfiado É Nunca teve um ministro 119 anos Nunca teve um ministro Julgado no Senado Federal Já tivemos presidente Já tivemos senadores E deputado Nos Estados Unidos É normal isso Normal Aqui não pode E aí ele diz Tem que ficar com medo Do ministro Ah o ministro vai Mandar investigar O ministro manda fazer isso Vai perseguir Paciência Um homem que tem Uma filha Assassinada Um bandido Matou para roubar O carro dela Não tem medo De mais nada No mundo não Não tem medo não Fiz nada errado Pode até inventar Mas eu fiz A minha função Quem não tem água Não tem do que temer E outra coisa Fiz porque é Obrigação do senador Fazer isso Agora espero que meus Colegues pressionem o Davi Para colocar no plenário Existe um sentimento Eu acho que o senhor Acendeu uma luz Que eu acho que a população Estava querendo saber Como é que acende Tá Porque fica aquela pergunta O Supremo Tá O ministro do Supremo Estão em uma posição Que eles são intocáveis Verdade E na república Ninguém é intocado Todos tem que prestar conta Certo A maior autoridade do Brasil É a posição Acima dos humanos Abaixo só de Deus Precisa acabar né professor Então a sociedade Tá assim Pra onde nós vamos socorrer O ministro do Supremo Determina Faz Julga Abriu até inquérito agora Porque abriu inquérito Abriu inquérito agora Como a fake news Continua agindo No inquérito Ele que é o julgador Da própria causa Ele é um denunciante Um investigador E vai ser o julgador É o julgador da própria causa Então não vai perder a causa Então fica a pergunta A sociedade Onde nós vamos escorrer aqui Né O presidente Quando faz alguma coisa de errada Vamos pro congresso Faz pressão Vai impeachment em cima dele E aí o meio político vai agir Um deputado senador Seu sentimento Qual é professor Alberto Com esse pedido de impeachment Que o senador Luiz do Carmo Fez Ao ministro Alexandre de Moraes Ao senado Pra Pra impeachment O ministro do STF Abriu-se uma luz Tem brecha Não tem Tem clima do bem Abriu-se uma luz Que ninguém está abaixo Ninguém está acima Da Constituição Federal Ninguém está abaixo Das leis Ninguém está abaixo Ninguém está acima Abriu uma luz Existe uma luz Existe uma luz Uma possibilidade De um ministro supremo Ter Sofrer um impeachment De passar De ter Prestar Contra Pra sociedade Através dos meios políticos Já que ele está Interferindo No meio político Abriu uma luz As pessoas estavam Sem saber Pra onde ir Onde nós podemos socorrer O que nós podemos fazer As pessoas estavam Sem saber Agora não Existe uma possibilidade A possibilidade O senador Luiz de Carmo Trouxe pra sociedade Brasileira Não trouxe Foi pro Congresso Não trouxe Para o Judiciário Trouxe pra sociedade Brasileira Só trouxe uma luz Pra muita gente Muita gente Tá se apegando nisso Existe uma possibilidade De reverter Dos ministros Ter que prestar Contra pra sociedade Pelos atos deles Não ficarem Sentados lá no trono E emitindo parecer E emitindo a vontade deles Não Eles também Tem que prestar conta Um monte de senador Felizmente não é o caso Do senador Luiz do Carmo É de Goiânia É de Goiás Nós conhecemos É um homem de vida limpa Tranquilo Ele não tem rabo Mas a maioria Dos senadores da república Tem muitos processos Tem gente lá Que tem 10 Tem 12 processos No próprio STF Tem gente que teve Mas muitos senadores Agora Que tiveram Ações que foram prescritas Prescreveram O cara não vai responder mais Lá no STF Que não julga Fica só na gaveta Na gaveta Na gaveta Mesmo com aquele monte De gente com rabo preso O senhor acha que esse clima Pode ser aproveitado? O que eu verifico é o seguinte Abriu-se uma luz Abriu-se uma possibilidade Eu não sei se ela vai efetivar Eu não sei se os colegas Do senador Luiz de Carmo Vai tomar a atitude Em relação a isso De tomar a atitude De chamar Invocar para si Essa responsabilidade Junto ao Brasil Não sei se vai ouvir O clamor do povo Se os interesses pessoais Vão falar mais alto Vão falar sim mais alto Nesse momento Mas abriu Abriu uma possibilidade Real de que existe Essa possibilidade Era um franco Um flanco Uma possibilidade Que a gente não enxergava E o senador Trouxe isso para a sociedade Se isso vai dar alguma coisa Eu acredito que não 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 acredito Pelo corporativismo Pelos comprometimentos Pela posição política Que muitos desses homens tem Pela pressão social Que existe Por isso que eu dou Parabéns ao senador Ele trouxe para a história Da República Brasileira Isso é histórico Uma possibilidade Que o magistrado do STF Pode sim Ser invocado A prestar responsabilidade Junto ao Congresso Nacional Junto ao Senado Mas E é só uma denúncia É uma denúncia Vamos investigar Talvez ele chegar lá Prova que está certo Concorda? O senador vai julgar ele Não custa nada Não custa nada Vai investigar O Politéia Gama Deveria se chamar Bolsonéia Pois é nitidamente Só a favor desse desgoverno Que só faz besteira A palavra desgoverno E besteira É por sua conta E risco Meu amigo Aqui nós damos voz Para todas as linhas Para todas as correntes políticas Você já viu uma série De entrevistados aqui De tudo quanto é Ideologia E vai continuar vendo Gente do PC do B Do Cidadania Que é o antigo PCB Do PT Do PSL Do DEM Do PSDB Do MDB Liberal Conservador Tudo Você vai ter O programa tem essa carga E essa é a vertente Nossa aqui Foi o Getúlio que mandou Essa carga Fica tranquilo Getúlio Aqui nós vamos dar espaço Para todo mundo Como sempre Boa noite Pergunta a esse juiz Se eles nunca vieram Em Campinas Aqui em Goiânia Está tudo aberto E faz tempo Hipocrisia Aqui é a Norma Minha família toda Trabalha nos cabelódromos Ô Norma Está mudando A ONS disse hoje Que as igrejas Estão esparramando vírus Que o senhor acha disso Senador Já que o coronavírus Veio da China Um governo comunista Que fecha igreja Carlos Silva Quem pergunta Olha isso Não tem base nenhuma Dessa igreja Esparramando vírus Como? É porque as igrejas Estão tendo Seus cultos Tantas igrejas Todas as igrejas Católicas Evangélicas Espíritas Estão mantendo Voltando suas atividades Dentro de um protocolo Pois é Dentro de uma situação Que envoque Que traga Respeito Condições Para realizar atividades Você viu as praias Do Rio de Janeiro Nesse final de semana? Você viu o Beto Carreiro? Você viu o professor Existe uma demanda Reprimida É impressionante As pessoas Aquilo que nós falamos O estresse mental Que as pessoas estão passando É muito forte Quando elas tem a oportunidade De se manifestar De movimentar Elas vão atrás Agora vamos tomar cuidado Pessoal Estão falando Em uma segunda onda Do vírus Vamos tomar muito cuidado Vamos ser prevenidos Precavidos Vamos ser realmente Responsáveis Nesse momento Olha Meu nome é Jordaci Barbosa Olha só acho que hoje Política está igual O jogo da seleção Não tem ninguém Querendo saber Muita coisa não O bom que o programa Tem seu profissionalismo E esses políticos Vão ter muita surpresa Nas próximas eleições Parabéns Senador Luiz Do Carmo Pelo pedido de impeachment De Alexandre de Moraes Abraços Luiz Gama E Alberto Carlos Aqui o Luiz Alberto Opa Mais um Luiz Boa noite Gama Quero deixar Vezes cumprimentos A você E a bancada Nesse programa Que fala direto Ao povo goiano William Machado Do Recanto Das Minas Gerais Boa noite William Pastor Ildimar Prado Moro em Goiânia Sou de Goiatuba Parabéns Politéia Obrigado Gostei muito do programa A população Principalmente do interior Está morrendo Não pelo Covid Até fraturas Um absurdo Maria da Conceição Boa noite Gama Parabéns pelo seu programa Não perco um Wilson Coutinho Boa noite Wilson Boa noite Sou o professor Chiquinho Da Cidade Jardim Envia para mim Por favor A notícia Que autoriza A abertura Do comércio Em Goiânia Amanhã Tem jeito Mais tarde Quando terminar o programa Te envio Que está lá No canal Gama Se o pessoal Da redação Do canal Gama Estiver atento Pode te mandar Mas fica tranquilo Vim agora No programa De vocês Em primeiríssima mão Não achei Em lugar nenhum Na internet Parabéns para vocês Obrigado Mas caiu a eliminar O comércio amanhã Em Goiânia Pode abrir Normalmente O desembargador Derrubou a eliminar Concedida no final De semana Boa noite Gama Aqui é o André Cruvinel Do conjunto Fabiana Fala aí para o senador Que eles estão querendo Prorrogar mandatos Não é pela pandemia É porque A inadimplência Vai ser 50% Por causa Falou um palavrão Aqui Dos políticos Ele está querendo dizer Que as pessoas Não vão votar É Está certo Será Apóio o pedido De impeachment Do ministro Alexandre Moraes Parabenizo o senador Luiz do Carmo Luiz Carlos Délio O senado não ajuda A astros pertinentes Ao CFTF Da mesma forma Que o STF Deixa caducar Tantos crimes Comitidos por Romero Comitidos por Romero Juca Jardim Barbari Renan Carreiros E quando vai ser julgado Ministro Pé de vista Sem prazo De revolução Falta vontade Do senado Fazer isso Davi O Colum Parar de engavetar Processos É o Sérgio Que está opinando Seu presidente Como é que tem sido Seu relacionamento Com ele Em relação a esse assunto Olha o presidente É uma pessoa do bem Homem realmente Mas o que que está Eu doto o Davi O Davi quer fazer a paz Quer não botar Segundo ele Não vai botar gasolina Onde o trem Já está pegando fogo Mas você Davi Põe a lei Só cumprir a lei Você é um Que quer Cumprir a lei Independente de quem for Se você cumprir a lei Você não vai jogar gasolina Você vai jogar água Agora do jeito que está A gasolina está fervendo Aí fica pior Concorda qualquer Seguinte pega fogo Então ele está querendo Eu não julgo o Davi Muito assim Do jeito que esse povo fala Só que o Davi Qual que eu não coloco Um processo desse Em votação plenária Ele está assumindo para si E eu não tenho esse poder todo Concorda? Eu não posso ter esse poder todo Em cima do homem Com certeza É Então nós temos que fazer Uma pressão lá Para os senadores Para ver se ele coloca Esse processo Para os nossos colegas julgarem Ameaças de morte A corrupção no Rio de Janeiro Mais um secretário de saúde Deixou o carro E esse que deixou de dizer Nunca vi tanta lambança Ele não quis ficar Porque não aguentou O que tem de coisa errada Na Secretaria de Saúde Do Rio de Janeiro São assuntos Que estão na mesa Do Politeia A seguir Voltamos já já Tudo o que você precisa Em material de escritório Esportivo ou papelaria Você encontra no Bazar Do Professor Alcides A maior diversidade em produtos Tudo em calçados e vestuário Tudo isso para sua satisfação Venha pro Bazar Do Professor Alcides Avenida Rua da Vila Brasília Nesse momento de crise Nós queremos te ajudar Por isso Estamos lançando aqui A campanha SOS Micro e Pequenas Empresas Cujo objetivo É ajudar essas empresas Que não tem condições De pagar uma consultoria E que está passando por dificuldades Então Estamos disponibilizando para você Os nossos especialistas Para ajudar a tirar As suas dúvidas No tocante As medidas editadas Pelo governo Como também Dificuldades no processo De tomada de decisão Em relação A área financeira Acreditamos Que essa campanha Pode ajudar Muitas empresas E nós estamos Contribuindo Com aquilo que há De mais valioso O nosso conhecimento Multidisciplinar Pois só assim Entendemos que sairemos Melhor dessa crise O que vem depois De uma conquista A próxima Transforme conhecimento Na realização De seu sonho Estudando na Número 1 de Goiás Faça uma graduação Ou pós-graduação Que não deixe A sua carreira Pela metade São mais de 12 cursos Para dar um up No seu futuro Agora com direito E psicologia Vestibular Fac Unicampus A próxima etapa Da sua vida Madeireira Tobias Conta com um grande parceiro Vésper do talento Amigo marceneiro Madeireira Tobias Produtos para marcer na areia Uma loja completa Preparada para te atender Combina com seu jeito de ser Madeireira Tobias Com você Todos os dias Precisa de uma leitura envolvente Capaz de transformar A sua mentalidade E colocar a sua vida No rumo certo Então não perca tempo E adquira o livro Na Vestical 11 Pilares para o Sucesso Do Bispo Fábio Souza Publicado pela Editora 4 Ventos Disponível em todas as livrarias Na Vestical A direção que você procura Informações 62-354-17800 62-354-17800 62-354-17800 com o Politéia Pura Política, hoje recebendo o senador do MDB, Luiz do Carmo, ele que pediu no Senado da República o impeachment de Alexandre de Moraes, ministro do STF, por interferência no poder executivo. Só dizendo o seguinte, tem muita gente aqui me perguntando, pedindo para repetir, caiu a liminar que impedia a abertura de comércio em Goiânia, liminar concedida por um juiz plantonista no final de semana. O desembargador Luiz Eduardo de Souza derrubou essa liminar que impedia a reabertura do comércio de Goiânia. O agravo foi proposto pelo sindicato das empresas de compra, venda, alocação e administração de imóveis de Goiás, o famoso SECOV. Portanto, a liminar caiu por ordem do desembargador Luiz Eduardo de Souza e já amanhã, terça-feira, o comércio de rua, os shoppings da capital poderão reabrir normalmente. Para muita gente nessa cidade, é a volta à vida, porque muita gente já à beira da morte, em função desse comércio fechado há um tempão. Em Goiânia, vale apenas dizer que o comércio da 44 ainda não poderá ser aberto. Dia 30, né? Vai esperar mais uns dias. Por quê? Porque aquilo ali é um pouquinho mais complicado, tem muita gente, milhares e milhares de pessoas do Brasil inteiro, o protocolo ali precisa ser um pouco mais rigoroso, não é, professor Roberto? Isso, aí eles estão se preparando. Tive notícias que estão preparando um protocolo para a região, controlar na região, sendo seletivo na região, tá? Com cuidados bem específicos para a região. Então, eles precisam de um pouco mais tempo, né, para se adequar a um protocolo que o Secretário de Saúde pediu. Senador Luiz do Carmo, depois que o senhor pediu o impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, o senhor recebeu ameaças de morte e outras ameaças? Que ameaças são essas? O senhor tem ideia de onde elas estão vindo, de onde vieram? O que é que está acontecendo? Deixa eu dar uma clave aqui, eu não recebi ameaça de morte. Não deu nem prazo ainda, né? Certo? Então, por exemplo, eu não recebi ameaça de ninguém. Não. Que é deixar bem clave. Agora que eles falam que vai vir por cima, que é complicado, não pode mexer com o ministro, porque a pressão demais, ele vai gritar para o telefone, isso aí é demais, está falando, não é só um, dois, não. Mas até hoje não teve nada disso, deixar bem clave, que não teve. E esse tipo de pressão, por enquanto, o senhor não entende ainda como ameaça? Não, não. É psicológico, né? O cara vai te, ah, e tal, vai te grampear tudo, vai saber tudo da sua vida, olha que seja, minha vida é pura. Minha declaração de pontinha já está lá, concorda? Que idade o senhor tem, senador? Eu tenho 62 anos. 62? 62. Está muito preocupado com esse negócio de... Não, não estou, não. Eu estou fugindo do vírus também, né? Eu fui todo mundo, todo mundo tem um probleminha para resolver, não tem? É, claro, não está, mas não tem medo disso, não. Isso aí, o político não pode ter medo. Obtei um homem de decisão. E eu tomei a decisão, está tomada, e o que vim, vamos enfrentar. Mais gente, aqui no WhatsApp da Fonte TV do nosso Politéia, que é o João José, do setor Santa Rita, ao lado do setor Rio Formoso. Gama, será qual prefeito vai terminar aquela obra da rua F21, no setor Faisalville? Meus irmãos moram nessa rua. F21 é perto da gente aqui, não é? É próximo aqui, é. Eu não sei que obra que é essa, não. Vamos cobrar, vamos cobrar. Obrigado pela sua participação. O senador Gama não respondeu o que ele acha da OMS falar das igrejas. A sua opinião desse assunto, senador? Igreja não é comércio, é a minha opinião. Hoje, igreja funciona com um consultório psicológico. Tem tantos problemas que tem, vai falar com o pastor, vai falar com o padre. Não é só igreja evangélica, não, com todo mundo, né? Então, é a minha opinião, que as igrejas não atrapalham. Geralmente, o escudo é do domingo. Domingo não tem jeito na rua. Pô, porque é em casa, concorda? Geralmente, eu estou com ele. Então, eu acho que a igreja faz ajudar, não atrapalha nada. Quero parabenizar o senador Luiz do Carmo pela postura no Senado. Queremos políticos como ele, aqui é o Vanderlei Anacleto. Obrigado, Vanderlei. O Gama, o país está tendo uma grande organização criminosa, comandada pelos semideuses, lá do Supremo. Dória, Maia, Colume e outros mais. Fechado com Bolsonaro. Daniel de Goiânia. Valeu, Daniel. Fala para o professor que pedido de impeachment de ministro não é novidade. Gilmar Barros. Não é novidade, mas nunca teve um vítima, né? Novidade, mas acendeu-se a luz, então. Porque, para mim, como até o próprio senador falou, durante todos os períodos de cento e tantos anos de república, nunca tiveram essa intenção. Inclusive, até a maneira como que se faz a indicação de um membro do Supremo está sendo questionada hoje. Estão se questionando, né? Inclusive, vou botar um projeto aí. Não sei se depois eu vou falar. Vai ficar a vontade. Pode falar. Projeto que o ministro só vai ficar 10 anos. E tem seu juiz de carreira. Vamos mudar isso, né? O senhor vai apresentar esse projeto? Vou apresentar esse projeto. Está prontinho. Vou apresentar esse projeto. O que é que diz o seu projeto? O ministro só pode ficar 10 anos. E tem que ser juiz de carreira. Não pode ser... Tem realmente 20 anos de carreira. Não pode ser um representante da advocacia do ministério. Não pode. Tem que ser juiz. Juiz de carreira. Olha, acabar com isso. O cara que já tem... Conhece bem a lei. O cara que já passou 30 anos, 20 anos de magistrado aí, né? Que vai saber que não é vitalício. O senhor apresenta agora por esses dias esse projeto? Olha, se Deus quiser, semana que vem. Nada pode ser vitalício. Isso é muito ruim. É verdade. Festas, aglomerações nas casas, Gambo. O cidadão goianês liga para a polícia, para a AMA. Aí tem que dar o CPF e receber a polícia na porta da denúncia. Qual é a sua opinião? Absurdo desse. Meu nome é Gilmar. Parabéns, Luiz do Carmo. Fora Alexandre. Não, isso que o rapaz está dizendo aqui não pode não. Por exemplo, você é meu vizinho. Você é um festeiro, professor Roberto. Está lá na gandaia, aí eu ligo para a AMA. O rapaz aqui não está deixando ninguém dormir. Aí eu tenho que dar o meu CPF, ficar lá na sua porta para receber a polícia. Aí você vai lá, resolve com a polícia, não é que a polícia não pode. Você me dá um cacete. Eu vou ficar lá. É de verdadeiro. Não pode acontecer um trem desse não. Qual a prefeitura que é isso aí? Prefeitura de Goiânia, de Aparecida? Eu não tenho detalhado. Eu falo AMA. As duas têm AMA. Então, quer dizer, é um negócio que não pode. Não pode, isso não pode. Se você faz a denúncia, tem que ficar caetinho. E é disso que não é denúncia, né? Tem que respeitar o direito da pessoa de fazer a denúncia. A obrigação do Estado é ir lá verificar e fazer cumprir a lei. Se tiver descumprindo a lei, cumpra-se a lei. A obrigação do Estado é essa. Ô, Campo, boa noite. Eu sou o Emy Valdurias Magalhães. Na minha opinião, política no Brasil é uma máfia, pois quando quem governa é um corrupto todo, todo mundo fica de boca fechada, só olhando o cara roubar. E quando é gente honesta, os caras querem tirar. Entendi o que você falou. É isso mesmo. Mano de Gama, parabéns pelo programa, pelo tema abordado, por estar entrevistando esse forte senador, um homem sério, honesto e íntegro, que representa realmente o povo de Goiás. Senador Luiz do Carmo. Aqui é o pastor, doutor William Januário. Doutor William, obrigado. Aqui é a Laide de Goiânia. Parabéns pelo senador, pelo pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Merecido. Gama, me chamo Luiz Gonzaga Bezerra, da Vila Brasília. Muito bom o programa, Politeia. Pastor Edson, parabéns ao senador Luiz do Carmo. Você tem que partir para cima. Tem nome limpo. Gama, boa noite. Parabéns pelo programa. Meu nome é Jonas, do SPL. Tem que prender esse Alexandre de Moraes. Acabe com esse STF. Covil. Gama, boa noite. Dever os parabéns ao senador, pelo impeachment do Alexandre, que é o Jonas Rocha, do Faisalville. Danilo Rosa, indignado com o governo, deixaram as academias e centros de treinamentos fechados, todo esse tempo, sendo que somos, em grande maioria, pequenas e microempresas e colaboramos diretamente para a saúde e bem-estar da população. Essas academias e centros de treinamentos, como o comércio da 44, vamos ter que esperar um pouquinho mais, né, professor? É, mas, assim, é dolorido. Eu conversei com o pessoal de academia, essas semanas, no final de semana, estão passando uma situação muito complicada também, certo? Porque são prestadores de serviços, né? Eles não têm como estocar nada para vender depois, não têm como fazer. São pessoas que dependem muito da capacidade do trabalho que eles oferecem para a sociedade. Então, é uma situação deplorante, é uma situação complicada também. E precisa ter cuidado. Alguns deles falavam para mim, olha, eu abro, eu posso abrir minha academia e criassem um protocolo para isso, né? Mantenham uma certa distância, o cuidado com os equipamentos, tá? E tudo mais. E eles estão disponíveis, porque estão passando uma situação muito complicada também. Boa noite, senador Luiz do Cargo. O senhor pediu o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, esperando uma movimentação popular nas ruas, ou o senhor conta com o apoio de senadores? O Reinaldo Messias de Souza, que está lá em Bom Jesus de Goiás, assistindo nós pela TV. Bom, que pergunta, senador? As duas coisas. Que a pressão popular move os políticos, concorda? Claro. A pressão popular move os políticos. A coisa que o político tem medo é de ir na rua, pressionando. Eles mandavam um vídeo lá do Tocantins, onde diz uma menina, o senador Luiz do Cargo pediu o impeachment do Alexandre de Moraes. Nós, o Tocantins, ele falava o nome dos senadores, apoia. E começou esse movimento no Brasil todinho. Certo? Uma jovem, então, isso se pegar, começar a falar de todos os senadores, alguém está em Vigianeira, né? E, infelizmente, quando tem uma ação popular, da população, resolve muita coisa na política. Noel Demar Vaz, da região noroeste, o melhor programa de política. Pena que é só uma hora. Pergunta ao senador Luiz do Carmo se tem mais senadores como ele no mesmo alinhamento no pedido de impeachment. Ele acabou de responder. Está trabalhando, está esperando a pressão do povo. Parabéns pelo programa, parabéns ao senador pelo pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Precisamos voltar a trabalhar. A vida tem que voltar ao normal. Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Trabalho é vida, desemprego é morte. Engenheiro Alberto Londres, do setor Bela Vista. Aqui é o Paulo Filinto, setor tremendão. Gama, pelo amor de Deus. Avenida C, setor Maria Dils. Corre com o Caverinha. Até quando vai ficar interditado? Gastando a barbaridade com recapeamento. E essa ponte caída? Está aí o registro. Alô, prefeitura. Boa noite. Laura de Goiânia. Muito controverso. Não poder abrir o comércio, os ônibus coletivos e os terminais lotados, senador. O povo precisa trabalhar. Parabéns pelo programa, parabéns senador Luiz do Carmo. É uma coisa interessante, né? O povo reclama de igreja, reclama disso. Não abre isso, não abre aquilo. Mas você já viu onde, senador? Como é que está? Pô, depois falhou o negócio de onde. Não deu onde resolver. Até hoje. Vocês sabem isso, né? Pega um ônibus lotado ali, rapaz. Como é que vai fazer com aquilo? Eu acho que quem assumiu, comprar o ônibus, financiar e dar transporte de graça é o Estado. Faz muitas coisas, gasta muito dinheiro, indevido, podia bancar o transporte para a população. Parabéns, senador, pela atitude da CPI do STF, que éramos políticos como o senhor Vanderlei Anacleto. O senador Luiz do Carmo já pensou em propor o mandato de oito anos para ministros do FTF. Ele falou que é de dez, viu? Gilmar Barros. Melhor programa da TV. Parabéns. Obrigado. Se estivesse passando todo dia nesse horário, minha TV não ia ligar mais em Jornal Nacional, não, Gama. O Júnior. Obrigado, Júnior. Um abraço para você. E parabéns por ter dado uma banana para o William Bonner. Boa noite. Parabéns, senador Luiz. Ah, o trem mudou aqui. Fonseca, riachando tantas de Sergipe. Depende do Senado agora, rapaz, lá do Sergipe. Vamos firme, senador Luiz do Carmo, caçar o corrupto Alexandre. Adailton Leite, médico assistindo o programa. O Celso do Ateneu. Queria muito que em vez da briga política, tivéssemos um projeto de governo consistente. Não vejo nada. Esse judiciário, tá pior que a pista para Rio Verde. Só temos notícia de drogas. William, do Padrão Celg. Parabéns por receber o programa. Que pena ser apenas uma hora. Rapidão. Passa mesmo. Por falar nisso, um rápido intervalo e na sequência tem mais um bloco. Nós vamos falar da corrupção do Rio de Janeiro. Uma série de assuntos com o professor Alberto Carlos e com o senador Luiz do Carmo. Até já. Tudo o que você precisa em material de escritório, esportivo ou papelaria. Você encontra no Bazar do Professor Alcides. A maior diversidade em produtos. Tudo em calçados e vestuário. Tudo isso para sua satisfação. Venha para o Bazar do Professor Alcides. Avenida Rua da Vila Brasília. Por que fazer pesquisa é tão fundamental? Simples. Porque o seu adversário está fazendo. Quem faz pesquisa nunca é surpreendido. A melhor pesquisa qualitativa ou quantitativa é Dataveros. Pesquisa séria é Dataveros. Pesquisa de opinião. Pesquisa de mercado. Pesquisa eleitoral com seriedade, competência e registrada no TSE é Dataveros. WhatsApp 6299329-4993. E lembre-se, deu no Dataveros, é Vero. Nesse momento de crise, nós queremos te ajudar. Por isso, estamos lançando aqui a campanha SOS Micro e Pequenas Empresas, cujo objetivo é ajudar essas empresas que não têm condições de pagar uma consultoria e que está passando por dificuldades. Então, estamos disponibilizando para você os nossos especialistas para ajudar a tirar as suas dúvidas no tocante às medidas editadas pelo governo, como também dificuldades no processo de tomada de decisão em relação à área financeira. Acreditamos que essa campanha pode ajudar muitas empresas. E nós estamos contribuindo com aquilo que há de mais valioso, o nosso conhecimento multidisciplinar. Pois só assim entendemos que sairemos melhor dessa crise. O que vem depois de uma conquista? A próxima! Transforme conhecimento na realização de seu sonho estudando na número 1 de Goiás. Faça uma graduação ou pós-graduação que não deixe a sua carreira pela metade. São mais de 12 cursos para dar um up no seu futuro. Agora com Direito e Psicologia. Vestibular Fac Unicampus. A próxima etapa da sua vida. Madeireira do Pias, produtos para marcer na areia. Uma loja completa, preparada para te aprender. Combina com o seu jeito de ser. Madeireira do Pias, com você todos os dias. Venha fazer uma viagem ao centro da Bíblia com Didascalia. Mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Para você que ama a Palavra de Deus. O livro traz cerca de 200 estudos bíblicos, com uma linguagem de fácil compreensão. Que vão te levar a uma verdadeira viagem ao centro da Bíblia. Didascalia. Mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Lançamento Editora Vida. Informações 62-3541-7800. Lançamento Editora Vida. Também, 9 da noite. Nos domingos, às 10 da noite, também tem política aqui na Fonte TV. No programa do Paulo Berrigues, o jornalismo de verdade. É ó, nota máxima. É pura credibilidade. Hoje estamos recebendo ao vivo o senador do MDB, Luiz Ducarmo. O homem que pediu o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Nós estamos aqui nos bastidores, os bastidores do programa é muito animado, sabe? Nós tivemos gravar os bastidores conversando. Senador, Iris é candidato ou não? Só é do MDB. Eu acho que... Qual que é a posição do senhor? Eu conversei com ele há 10 dias atrás, eu não falo o que é, né? O senhor é candidato? Ó, eu tenho não sei quantos anos, meu pai deu um derrame com não sei quantos anos, cuidava de quatro fazendas. Ui, mas você está trabalhando com o condenado aí. Fazendo, é que a pera me estou assustada. Não, não, eu não vou. Mas você veio 10 dias conversar comigo aqui. Então... Mas eu tenho certeza que ele é candidato. Eu não tenho dúvida que o Iris é candidato. Tenho certeza que é? É candidato. É candidato. O MDB quer como candidato? Ele quer o Ives como candidato. O MDB tem que ter o Ives como candidato. Por quê? Que tem? Porque só tem duas prefeituras grandes, concorda? A Pau e Cinto e Goiânia. Não pode correr risco, não pode correr risco. Certo? O resto é prefeituras, prefeituras mais pequenas. E partido tem que ter o capital realmente aí, fica muito forte, né? E o Ives é MDB roxo, né? Ele é candidato. Seu irmão Eurípides do Carmo, que foi um grande prefeito da cidade de Hidrolândia, saiu com uma aprovação altíssima, me lembro, que era próximo de 80%. Ele é pré-candidato, está disposto a disputar a eleição em Bela Vista? Em Bela Vista? Está. E está bem, eu converso com ele, e está bem disposto a enfrentar a eleição. Ou ele foi um disputador nato, né? O que que transformou Bela Vista foi uma cidade que ficou muito... Só o lar que ele fez lá, quando ele pegou ele foi um brejo. Vai lá para o senhor Lago, e é um homem sério, trabalhador, e eu tenho certeza que ele vai candidatar. E o Lago chamou muita gente com poder aquisitivo para a cidade, né? Para investir lá, para construir lá. Muito sério, muito sério, transformou o Bela Vista. E agora eu, como senador, posso ajudar também. Eu não posso falar isso, porque Bela Vista me deu muito voto. Deu 36% dos votos, quando ele era prefeito. 36%? 36% dos votos, Bela Vista, porque eu era deputado estadual, candidato. Entendeu? Muita coisa, né? Eu gosto de sempre candidatar, eu vou ajudar muito ele ali em Bela Vista. Parabéns, senador, pela iniciativa. Márcio Vidal, boa noite, Gama. Parabéns pelo programa. E parabéns ao senador pela proposta. Globo Lixo, o cara escreveu aqui, ó. Tinha que ser todos os dias esse programa. Aqui é o Márcio. Morante, Gama, esse programa é ótimo. Eu vou ser muito bom apresentador. Quero ver quem vai conseguir fiscalizar o povo. Parabéns pelo programa. Aqui é o Rui Lopes, da Cidade Jardim. Um abraço, Rui. Gama, boa noite. Dê um abraço aí no senador Luiz do Carmo, que é o Divino Eterno de Oliveira, do MDB. Alô, Divino. Senador, desculpe-me pela pergunta tão delicada, mas o senhor não acha uma decisão inaceitável, soltar bandidos no Brasil para preservar a saúde criminosa e deixar a sociedade à mercê dos vírus e dos marginais? Professor Chiquinho. Totalmente errado. Totalmente. É melhor estar atrás da cadeia, né? Não, lá está protegido o vírus. Não vai lá não, não deixa ninguém entrar lá, né? Ok? Cometeu um injustiça soltar aqueles criminosos. Quem fez a lei cometeu um erro muito grande. Boa noite. Manda um oi para o meu esposo Ambrósio, que gosta de política. Alô, Ambrósio. Maria José, do Cidade Veracruz, de Aparecida. Parabéns, Luiz Gama. Sucesso pelo belíssimo programa. Abraça você, pra Eni. Pro Hésio. Aqui é o Hésio José de Oliveira. Aí quando eu entro, eu entro 50. Caba comigo aqui. Tô lascado. Boa noite. Manda um oi para o meu esposo. Esse é o João André. Sucesso. Hésio José de Oliveira, Papião Pacto, torcedor da Aparecidense, que até o momento detém o artilheiro do Goianão 2020. Ó, tem torcedor da Aparecidense. Deve aparecer um. Existe um. Além do Cocá. Boa noite, Gama. Gosto muito do seu trabalho. Cidão do Vila. Meu nome é Marcos. Gama, esse é o melhor programa político. Parabéns, senador. Esse senador representa nós, Goiano. Gama, gente como a gente. Pastor Jorcelino Fortunato, do Jardim América. Parabéns ao meu amigo. Excelente programa, Gilberto Ramu. Alô, Gilberto. Grande abraço a você. Mande um abraço para o meu irmão, Naissotã Leite, prefeito de Iporá. Alô, Naissotã Leite, prefeito da cidade de Iporá. Cabra é bom, esse prefeito. Trabalha muito. Bom, trabalha muito. o sindicato lá pediu a patroa, estou mandando para você, viu aí? Através do sindicato, viu, Anissotã? É. A patroa lá, o sindicato tem gol, a gente precisa mandar para a patroa. Está bom, está indo. Show de bola. Professor Alberto, corrupção do Rio de Janeiro, mais um secretário de saúde caiu. E desta vez, ele falou o seguinte, eu tentei, mas não conta não. É muito contrato errado, é muita coisa feia. para alguns ídolos, ele chegou a dizer, é muita roubalheira. Como é que faz com aquele Rio de Janeiro? Olha, ele teve a coragem, teve mais uma coragem. Está aparecendo muita gente corajosa aí. Nossa, você viu? Muita gente corajosa aí, manifestando aí, o que ocorre dentro dos bastidores. Em qualquer estado, a saúde, tem um maior orçamento. Às vezes, empata com a educação, mas enfim, saúde não tem mais dinheiro em qualquer governo. O cara largou o barco, rolou aqui não. E assim, prepare, prepare, porque nessa pandemia, fizeram muita coisa errada. Muita besteira. Fizeram muita besteira aí. E estão achando que vão passar ileso. O Ministério Público está calado, trabalhando, fazendo um levantamento, e vai ter muitas surpresas aí, desagradáveis. Agradável a população, desagradável por algumas personalidades, certo? Porque aproveitaram, aproveitaram da dor, e fizeram, situações aí que vão trazer muito desgaste aí para o meio político. Os políticos vão passar apertado nesse segundo semestre aí para se explicar para a sociedade. Bora, Rodrigão. Uma pauta importante, interessante no programa de hoje. Parabéns pelo trabalho. Aqui é o Tiago, que torce pelo dragão. Boa noite, Tiago. Uma última colocação ao senador Luiz Ducal. O programa passa rápido, voa o tempo aqui. Verdade. Senador, qual é a sua opinião em relação ao governo Ronaldo Caiado? O que o senhor tem observado da administração Ronaldo Caiado? Caiado assumiu o Estado uma dificuldade terrível, tentou consertado no primeiro ano, e estava andando bem, depois vem esse problema, serve aqui e tudo aqui. Isso está feito em qualquer governo. A arrecadação caiu lá embaixo. E vai sentir mais. Mas é um homem que está fazendo tudo para que Goiás dê certo. Isso eu tenho visto com ele, conversado com ele, é um homem que está realmente lutando, lutando, e eu acho, que eu confio em Mário Caiado, que vai conseguir sair dessa crise, e o Estado de Goiás vai pegar o rumo que merece. Boa noite, Gama, espero que esse programa não acabe nunca. É muito bom. Daniel de Goiânia. E o STF é o câncer do Brasil, Gama. Anote aí, William Januário da Silva Júnior. Obrigado, William. Senador Luiz do Gama, parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela sua presença, pela entrevista. Se Deus quiser, a gente se encontra outras vezes aqui no Politeia para falar da política de Goiás, para a política do Brasil, enfim, para tratar das coisas de interesse do nosso povo. Muito obrigado pela sua presença, vá com Deus, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e a imprensa tem que ser livre. Imprensa livre, o que você está fazendo aqui, é que move a democracia, que fala, que deixa a pessoa falar, qualquer um pode falar o que quiser, né? A democracia é o problema, e agradecer a oportunidade, espero que o convite de novo. Com certeza. Professor, foi um prazer muito grande conhecer o senhor, e todos vocês que estão nos vendo aí, obrigado por me assistir. Pensei que o programa precisava passar, entendeu? Foi rápido demais, queria falar mais coisas, mas vou voltar aí para falar mais da política e do OEA e do Brasil. Claro, e vamos falar de outros projetos do senhor, desse que o senhor está apresentando agora nos próximos dias, querendo que ministro do STF só fique por 10 anos e que seja apenas juiz de carreira. Um abraço ao Maicon, que está também ligado com a gente. Professor Roberto Carlos, até quarta-feira, com mais uma edição do Politéia aqui na Fonte TV. Quarta-feira, às 21 horas, nós estamos de novo aqui com mais uma personalidade pública aí para trazer mais informações para vocês, tá bom? Obrigadão, Luiz, obrigado, senador, foi um prazer muito grande conhecê-lo pessoalmente hoje, tá? Comadre, compadre, foi rapidinho, não foi? Ah, a vontade fica de vontade mesmo, né? Quarta-feira, a gente volta para esse dedinho de prosa novamente com vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo, boa semana, que Deus abençoe os seus dias, que você tenha muito, muito coração e muita vontade para superar o que você está passando, tá bom? Beijão, comadre, comadre, beijo, até mais, tchau, tchau. Um abraço ao pessoal do Cor 7, Manda Íntima, também participando aqui com a gente no Politéia. Final do programa, estamos indo embora, marcando o próximo encontro para discutir política, quarta-feira, nove da noite, aqui no Politéia, na rede Fonte de Comunicação. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que Deus lhe ajude sempre, e a mim, Luiz Gamba, não me desampare nunca, tá? Me queira bem, porque eu só lhe quero muito bem, seja bom e honesto todos os dias da sua vida, ok? Faça isso, você pode até não consertar o mundo agindo assim, claro, lógico, mas saiba, será no mínimo, um canalha menos incomodar todo mundo. Boa noite. Fonte TV, emissora da Fundação Ministério Comunidade Cristã, Canal Educativo. Durante 21 dias, participe nas Igrejas Fonte da Vida, Goiânia, Brasília, Taguatinga, Samambaia, e em todo o Brasil. Vamos orar no drive-thru da restituição e proteção pela sua vida. Passe em um dos nossos salões e receba um são profética. Igreja Fonte da Vida, diz que oração, informações 4007-2910. Legenda por Sônia Ruberti